Passou vários vídeos pra mim, o pessoal pegando ticotona e colocando sorvete dentro. Falei, ah, não vou ficar pra trás, eu vou comprar e vamos ver no que vai dar. Assista o vídeo até o final pra vocês verem se deram bom ou se deram ruim. Porém, comprei isso aí de 400 gramas, tá tudo certo. Medi na palma da minha mão pra vocês verem que não era muito grande. Aí, eu fui inventar de cortar o topo, porque no vídeo que eu vejo, o pessoal cortando o topo bonitinho, só eu que não, porque eu acelerei o vídeo. O Malu tá pra cortar esse topo, não sei se era eu que tava com problema ou se era a faca que tava ruim. Fui eu cortar o meio, tirar, né, o miolo. Porém, só um pouquinho saiu pra mim, porque do pessoal, eu vi um monte, sabe, de chocotone. O meu nada, porque eu fiquei com medo de tirar. Lá fui eu, comprei também um pote de sorvete creme, porque um dos meus filhos não gosta de chocolate. Aí, eu fui comprar um de sorvete de creme, comprei. Pra vocês verem, saiu só um pouquinho de chocotone. Misturei mesmo assim, comecei a misturar com a colher. Me irritei, fui com o garfo, pausei, voltei com a colher de novo. Aí, eu lembrei que eu tinha chocolate, né, porque eu sou a louca do chocotone. Não é à toa que eu sou confeiteira. Eu amo chocolate, eu como chocolate todo santo dia. Aí, tirei o topo e peguei todo o creme, né, misturado com o chocotone e coloquei dentro do chocotone. Coloquei a tampinha, que ficou a coisa mais bonita. Coloquei de volta nesse saco e foi pra geladeira, de um dia pro outro. Os meus irmãos não podiam nem sonhar e nem os meus filhos, que tinham um chocotone com sorvete dentro do físico, que eles iam comer no mesmo dia. Fiquei quietinha. Tirei no outro dia, que era num domingo, plena, né, pra comer depois do almoço. Só tava eu e meus filhos. Porém, tirei meus filhos quando viram. Enlouqueceram. Porque foi nessa hora que eu fui gravar pra poder cortar. Uma luta pra cortar porque tava duro por conta do chocolate. Gente, não me faça isso. Tira um pouquinho antes pra vocês cortarem. Porém, eu tive que pausar pra cortar bonitinho pra vocês. E olha que fatia linda. Gente, eu super indico e recomendo. Faça no Natal, que é maravilhoso de gostoso. Tá bom? Ó, aprovadíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.